Esse carinha não é conhecido como papa defunto à toa. O corpo nem esfriou ainda e ele já está na função. Esse é o famoso tatupeba, Euphractus sexintus, e é um ótimo escavador. Aliás, só sai do buraco à noite para procurar comida, que pode ser de tudo. Insetos, frutas, raízes, formigas, sementes e esse cabritinho aqui, que não foi ele que caçou. Ele já encontrou sem vida. Eles não caçam. Ah, mas por que o homem deixou ele levar embora? Primeiro, pra que vai se meter e tirar dele? Deixa ele comer, já foi mesmo? Segundo, que se você tentar pegar ele, ele prega o dente, ainda mais com comida junto. Comer a carne dele também não é uma boa ideia. Ele pode te passar doenças de fungos, doença de chagas e ranceníase. Então, deixa o bicho fazer o serviço dele, a natureza seguir seu caminho sem dar pitaco, que é melhor, né?